O suor excessivo na cabeça e no rosto, conhecido como hiperhidrose crânio-facial, pode ser desconfortável e impactar a qualidade de vida de homens e mulheres. A primeira dica é que você mantenha a pele limpa e seca para evitar o acúmulo de suor e bactérias. Lave o rosto com produtos adequados ao seu tipo de pele e evite produtos que obstruam os poros. Tenha em mãos toalhas frias para ajudar a resfriar o rosto e o couro cabeludo quando sentir que a transpiração está aumentando. Em alguns casos, medicamentos orais, como anticolinérgicos, podem ser prescritos para ajudar a reduzir a produção de suor em todo o corpo, incluindo o rosto e o couro cabeludo. É importante consultar um dermatologista para avaliar o seu caso e determinar o tratamento mais adequado para você, levando em consideração a gravidade do suor excessivo e seus sintomas específicos. Também é importante que você use antitranspirantes específicos. Procure produtos que contenham ingredientes como o cloreto de alumínio ou o hexahidrato de cloreto de alumínio, que ajudam a reduzir a produção de suor, como é o caso do Odaban Spray, aprovado pela Anvisa e que tem excelente custo-benefício, pois pode durar até 12 meses e não tem contraindicações. Os resultados começam a aparecer já nas primeiras semanas de uso. Quer conhecer mais sobre o Odaban Spray? Não deixe de acessar o site que está aparecendo aqui no vídeo e no link que está no comentário fixado abaixo. E compartilhe esse conteúdo. Até a próxima!